Olá, eu sou Sônia Mota, diretora executiva da SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviço e pastora da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. E vim aqui para te convidar para fazer parte da campanha Religiões por Democracia Dizem Diretas Já. Você já ouviu falar dessa campanha? Então, o movimento ecumênico, especialmente na América Latina, ele se caracteriza sempre por sua inserção política em defesa da democracia e do Estado de Direito. Toda a história do movimento ecumênico na América Latina vai mostrar esse viés profundamente vinculado com a democracia. Neste momento que o Brasil está passando por este golpe enfrentado pela sociedade brasileira, não é dado direito a nenhuma expressão de fé, a nenhuma pessoa que professa uma fé ficar em cima do muro ou não se pronunciar. Por isso, nós queremos lhe convidar a entrar no nosso site www.cesi.org.br ou também no site do CONIC www.conic.org.br acessar esta campanha e dar o seu voto. Isto é extremamente importante. Nós precisamos, enquanto pessoas de fé, nos pronunciar e dizer fora da democracia, não existe saída para o nosso país. Não deixe de participar. Esta é uma campanha para as pessoas que têm fé e para as pessoas que acreditam na democracia e acreditam, sim, no Estado Democrático de Direito. Política é isso, é se posicionar pelo bem comum. Então, queremos te convidar a fazer parte desta campanha. Acesse o site e vota. Religiões por Democracia, dizem direta já.